A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O convite que nós recebemos para a palestra no dia de hoje, nós consideramos extremamente honroso e fomos feitos de surpresa na qual recebemos esse convite. A vista da amizade e respeito que nós temos pela Bruna Mena, do Francisco Braumes, por vários colaboradores e participantes desse centro, coincidindo com a lembrança, a homenagem pela data de nascimento do Chico Xavier. Nós vamos iniciar a nossa palestra fazendo três flechas enquanto nos unir os pontos. O primeiro deles, nós éramos recém-formados em odontologia, iniciando a carreira acadêmica em cirurgia pouco mais cirofacial e de repente, em um dos primeiros congressos que nós viemos em São Paulo, em janeiro do ano de 1970, nós assistimos uma palestra do Dr. Oswaldo de Castro. E que nos chamou muita atenção na palestra, porque ele estava mostrando uma técnica nova que ele havia desenvolvido para a cirurgia de mandíbula, correção de posições de mandíbula. Aquilo foi marcante, não, jamais esquecemos daquela palestra. Depois, nós residimos em Aracatuba, onde atuávamos como professor da faculdade. Depois, mais ou menos em 1974, 1985, nós recebemos um convite para a Irã Marília. Porque em Aracatuba, nós dirigíamos a União de Escolas Químicas e Marília, para desenvolver um seminário sobre centro e movimento espírita. Quem que estava coordenando o seminário e representando as instituições de Marília? Nemo e Masotti, que era gerente de banco ali naquela cidade. E o Neve, a partir daquela época, se tornou muito amigo nosso. Inclusive, em todos os momentos que nós o encontrávamos ao longo do tempo, ele reproduziu uma frase que eu soltei para falar dos cuidadosos para a seleção de expositores convidados. E era uma preocupação de não ser naquela época. E, vejam, ao mesmo tempo, em 1971, nós conhecemos Chico Xavier. E passamos a ele, a operá-la, com bastante constância, inicialmente na comunhão espírita cristã, e, a partir de 1975, em grupos que ele está na prece. E lá, entre os muitos amigos que nós viemos a estabelecer, e pessoas que conhecemos, está um casal, Francisco e Nena Galvez. E, a partir daqueles instantes, vejam que nós citamos, aí, três situações. Nós nos mudamos para São Paulo, em função de tarefas profissionais, e, ao mesmo tempo, assumimos a presidência da UZI, União das Sociedades Espíritas, do Estado de São Paulo. Logo depois que nós estávamos já nessas funções de São Paulo, nós nos recebemos o convite de vir aqui, no Centro Espírita, à União. Diz recente de outubro do ano de 1990, onde ele estava, como convidado, Chico Xavier. Naquelas visitas roteleiras que ele fazia aqui, a União, foram ocasiadas homenagens com o médico Eletra. E eu me lembro, perfeitamente, né, do Chico, sendo praticamente carregado para assumir essas escadas aqui, pelo Dr. Nosso e pelo Galvez, né, dadas as dificuldades que ele já apresentava pela locomoção. Foi uma noite memorável. O Chico lançou um livro aqui, editado pela União, Excursões de Paz. Ele também psicografou um poema de Castro Alves, intitulado Pocatina, que depois, três anos depois, veio a integrar também um livro editado pelo Centro Espírita da União. Mas, aquele momento, foi marcante para nós, né, de encontrar com o Chico aqui, porque estávamos vindo na casa fundada pelo casal Balvez. Lembrando, dia 5 de abril do ano de 1967, foi inaugurado esse centro. Portanto, amanhã, completa 55 anos. Lembrando, que o Sr. Galvez recebeu essa área, né, com herança familiar, começou a funcionar de uma forma improvisada, pequena até o instante que é construída na sede. Chico Xavier sempre foi o orientador do casal, desde o centro lá do Batuíra, né, e que é interessante, como o nosso companheiro, que fundou o Batuíra, e também a família Galvez colaborava lá. O Chico orientou e estimulou a frutação desses centros com mensagens de desejas de beleza. Então, veja, para nós, quando nós aqui chegamos na casa fundada pelo casal Balvez, e com a presença do Chico aqui, numa noite marcante, isso tornou inesquecível para nós. E, ao mesmo tempo, o Neymer Mazotti estava aqui à mesa, juntamente com o Dr. Rossi, participando, né, da organização, da direção, tendo a coordenação geral da Dona Lena. Então, era o momento em que nós encontrávamos, não é? Esse grupo todo, indo a todos os lados de casa, foi amigo da família, foi colaborador do centro, foi um daqueles que deu apoio a Chico Xavier quando ele, em 1976, ele veio a São Paulo para uma cirurgia no Hospital Santa Helena. Foi exatamente para o filosófico de casa que deu todo o apoio e o casal Balvez hospedando o Chico, como anfitriões tradicionais do Chico aqui em São Paulo. Então, aqui naquele instante, nós reuníamos, né, todas essas partes que nós fizemos referência aqui, né, esses flashes, né, relacionados com essas personagens. Pois bem, falar de Chico Xavier por ocasião das lembranças dos 112 anos do seu nascimento, é realmente algo que nós temos que sempre lembrar. Chico Xavier quando nasceu em Pedro do Porto, dia 2 de abril do ano, de 1910, a cidade era praticamente uma vila, né, próxima, próxima não, aquela época era distante, 40 quilômetros que era distante, de Belo Horizonte. Uma cidade muito pequena, simples, né, o Chico não era espírita, a família dele também não, e médium natural desde os 5 anos de idade, quando ele começa a ver o espírito de sua mãe, Maria, nome de Deus, e dialogar com ele. É interessante que, no dia 7 de maio do ano de 1927, que o Chico tinha completado os 17 anos, foi um casal convidado para ir à casa da família Xavier para dar atendimento a uma das irmãs mais velhas do Chico, a Maria da Conceição Xavier, que era portadora de uma cruel obsessão, mas eles não sabiam o que se mataram. E, maldados todos os recursos e esforços da época, seguiram o conselho de chamarem médicos, não um casal que morava numa fazenda próxima do município de Matosinho. O interessante é que eles fizeram a prece e a leitura do Edotier e aplicaram face a Maria e começou a dar indícios de melhoria. Propuseram levar Maria para a fazenda para dar continuidade ao tratamento espiritual e houve a crescência do pai e da madrasta da cidade de Chichatella. Porém, a saída, a dona Cárguer Perasco transmite um recado ao Chichico e sobre a mesa tinha dois tesouros que ele deveria aproveitar. Os dois tesouros eram o livro dos Espíritos que o Evangelho se nos mentiu. Para surpresa geral, aquele jovem que era uma pessoa muito simples, valpérico, mais devoto ao siderário do padre que a igreja matriz ficava de cartinho, ele leu ávidamente os dois livros. Quarenta dias depois, o Chico, juntamente com seu irmão mais velho, José Xavier, algumas irmãs e amigos, estavam já dialogando e definindo a fundação de um centro. Imagina como é um centro espírita numa cidade interior de Minas que era controlada pelo padre, como era uma rotina naquela época. fundado do centro espírita Luiz Gonzaga e fundou, funcionou temporariamente numa sala na casa de uma das irmãs ali próxima. No dia 8 de julho de 1927, quer dizer, dois meses depois da visita do casal Terácio ao Camilo Xavier, o Chico psicográfico pela primeira vez em público numa daquelas reuniões a mensagem de um espírito amigo. E aí ele passa a ser intermediário para escrever vários poemas que não eram assinados e muitas vezes ele colocava no blog F.Xavier e que foram publicados em revistas antigas da época não escribidos. Algumas pessoas aqui devem ter escutado falar que naquela época existiam os almanacos, né? Que tinham uma variedade de assuntos inclusive culturais. Aqueles poemas dos jovens Chico, Xavier e se tornaram conhecidos e foram muito difundidos. No ano de 1931, o Chico, então, com 21 anos de idade, quatro anos já de exercício da mediunidade de fundação do centro, ele está fazendo as suas orações na unidade junto ao açude de Pedro e de repente ele tem a formação do culto que se apresenta a ele e a demanda e se apresentando como orientador espiritual dentro e passa a dar algumas informações e interpretações para o Chico como impacto. O Chico não imagina que não é nada daquilo. Resumindo, Emmanuel disse que ele teria uma tarefa cumprida, mas que ele fosse sempre fiel a Jesus e a Kardec e se ele Emmanuel um dia dissesse alguma coisa diferente que Chico ou o adorasse. E aí, ele continua o diálogo e, resumindo, ele repete três vezes a palavra disciplina, disciplina e disciplina como condição para o exercício daquela tarefa que o jovem deveria executar e de fidelidade de Jesus e a Kardec. Assim, no ano seguinte, em julho de 1972, vem a nome o primeiro livro que se cobrava de guardado de Alendúma. Esse livro causou um impacto na época no meio estrutural do Rio de Janeiro, que era a capital e aqui em São Paulo também. Vários poetas e literatas se interessaram e analisaram. E vamos poder deixar de citar um poeta paulista chamado Nenote Del Pinto, que foi um dos proponentes e dos realizadores da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, em 1922, deu um parecer favorável quanto ao estilo daqueles que estavam escrevendo como poetas originários e no Brasil. e no Brasil. Nenote Del Pinto, mais ou menos dez anos depois, ele foi o reino-bembro da Academia Brasileira do Rio de Janeiro. Então, é uma figura destacada no ambiente literário e na história das artes literárias aqui no Brasil. A medida que foi surgindo o conjunto de lindos psicografados de Chico Xavier, nós identificamos claramente um desdobramento natural, um aprofundamento natural no conteúdo daquilo que está registrado por Allan Kardec em suas obras, muitas vezes de uma forma mais genérica, mas os espíritos de um déficit pela psicografia de Chico passam a detalhar. Assim, nós encontramos obras de forma de contos, poesias, dissertações, registros da história da nossa civilização, romances e as famosas cartas familiares. E é bom não lembrar que o Chico psicografava cartas familiares de ministros. Há um registro de um antigo presidente, ex-presidente da FED, Emanuel Rintão, que foi quem descobriu o Chico do ponto de vista mediúnico e levando a sua primeira obra para a publicação na FED, ele promoveu uma excursão de espíritas do Rio de Janeiro, de três rios, que foram lá pelo meu povo. E escreveu um livrinho chamado Vô Maria da Graça. E nesse livrinho Vô Maria da Graça ele já registrava carta familiar que ele havia sido testemunho no ato da psicografia e o interesse e a emoção dos familiares quando identificavam o grupo com a personalidade que era considerada da morte. Assim vai se desenvolvendo todo o trabalho do Chico Chacésio. O interessante é que pronto surge a obra marcante de Emmanuel e aí nós temos que fazer o esclarecimento. Emmanuel ele era na verdade coordenador geral de todas as pessoas do Chico. E o Chico ligatou em São Paulo e declarou que era um autêntico pai espiritual. Então Emmanuel escreveu várias obras notadamente dos romances históricos marcantes começando com a 2000 ano com o iluminante Paulo Lesteiro que nesse ano completa-se 80 anos do seu lançamento. Mas Emmanuel era ele que coordenava todas as ações. Foi Emmanuel que no ano de 1941 apresentou a Chico Chacé o espírito de um médico desencarnado no Rio de Janeiro. O detalhe é que esse médico pediu que ele não fosse identificado e pediu também que não houvesse maiores informações. Ele passou três anos numa fase de afinização e de preparo junto ao médico Chico Chacé para o ano de 1944 lançada para a primeira obra Nosso Lar. Esse livro Nosso Lar ele dá início a uma série que mostra o mundo espiritual as relações entre os espíritos desencarnados e nós encarnados. São várias obras. Mas aí tem um detalhe que é marcante. Em 1944 no livro Nosso Lar há informações que nós consideramos predictivas. Por exemplo no mundo estava surgindo sim a TV. No Brasil até São Paulo por exemplo surgiu só em 1912 para a memória. mas além de fazer referência a aparelhos daquele tipo há em nosso lar relatos de que espíritos superiores se comunicavam com o grupo de espíritos e o processo de aprendizagem havendo uma transmissão numa tela. Então eles não estavam assim presentes em espírito. Eles estavam sendo projetados transmitidos nas obras também de André Luiz a informação de aparelhos registrados no mundo espiritual onde as pessoas poderiam se comunicar com facilidade e até olhando no braço. Veja é uma antecipação do famoso telefone celular que hoje tem a menor função de ser telefone. Porque é meio de várias formas de comunicação e até no braço nós já estávamos comigo. É na obra de André Luiz a que nós encontramos informação de transportes espirituais utilizando veículos que nós não poderíamos imaginar naquela época. De repente no mundo que nós estamos hoje nós já temos alguns vamos assim dizer de uma forma extrema que andam no processo de volitação praticamente em cima de trigo sem contato direto em alta velocidade. Assim o casamento as obras de André Luiz dos anos de 1940 trazendo informações até de tratamentos que na época não seriam imagináveis. Por exemplo da questão da relação psicossomática da relação espírita do mente do corpo o que só veio a ser mais desenvolvido de dez anos para frente. Ali também em livro de André Luiz tem detalhezinhos num livro chamado Missionários da Luz onde fala da preparação do planejamento reencarnatório de uma pessoa que nasceria como um programinha do tubo circulatório para a palavra que usou mas que tinha a ver com um processo de internação. Esse conhecimento e essa técnica ela só veio a ser desenvolvida no ano de 1970 em diante na França principalmente e aqui em São Paulo nós conhecemos o cirurgião cardíaco que foi o introdutor da ritmologia cardíaca aqui no ano de 1988 89 mas trazendo pela primeira vez a técnica de tratamento aqui no Brasil. Então meus amigos pela psicografia de Chico nós encontramos várias informações que anunciavam um mundo diferente mas nós não poderíamos deixar de sentar que há 50 anos atrás Chico Chapier recebeu o convite estimulado pelo repórter do Institativo na época de Salvo Gomes depois de ter feito uma entrevista em 1968 na antiga TV do Pico e que conquistou com confiança do Chico ele recebeu o convite para participar de uma série de programas de entrevistas na antiga TV do Pico de São Paulo que era a chamada série Piga Fogo assim que em julho de 1971 o Chico compareceu ao vivo para uma longa entrevista com jornalistas literatos e pessoas vinculadas ao conhecimento científico hospedando na casa do casal do Pico de São Paulo que a Ana Helena registra o número dele da imagine a ansiedade de Chico Xavier a preocupação dele nos momentos no dia anterior da entrevista em que ela estaria entre aspas sozinha frente a vários entrevistadores não espíritas com uma plateia mas sendo mostrado para o público na distância pela TV o Chico se saiu de uma forma maravilhosa o sucesso foi tanto que no dia seguinte o prestigioso jornal que existia em São Paulo no mesmo grupo diário de São Paulo publica na íntegra transcrevendo a entrevista do Chico Xavier isso é importante isso nunca aconteceu e face a a audiência que houve e dizem que até hoje em termos proporcionais não em quantidade de número em termos proporcionais ainda é dos programas que tiveram maior índice de audiência no Brasil aí veio o convite para o segundo Pintafogo no mesmo ano dezembro de 1971 um sucesso retumbante também e o Chico nessas apresentações com muita tranquilidade ele sempre dizendo Emmanuel que está aqui ao lado o Emmanuel que Emmanuel está dizendo e aí ele trazia informações que na época eram inéditas e até de certa forma inacreditáveis por exemplo você está a buscar como doutor Mara em 1967 na África do Sul havia feito o primeiro transplante cardíaco aqui em São Paulo com o Dr. Zermini em 1968 mas por muitas limitações óbvio muita dificuldade e o Chico responde que eles deveriam conseguir esses estudos mas que no futuro olha o Chico de Palavirão 1898 aderir um coração de plástico pouca gente sabe é que em São Paulo no encorque no cirurgia também existem já técnicas de colocação do dito coração de plástico que é acionado por uma corrente eletromagnética que hoje o paciente usa uma bolsinha né anexa apenas isso já existe mas naquela época seria alguma coisa inimaginável da mesma forma que Chico Xavier apresenta questões sobre o que se chamava o bebê fruto do tudo de que sai que era uma loucura naquela época criticado de várias formas de repente sete anos depois nasce a pequena Luís no bemunido fruto da incertação artificial que hoje é uma técnica mais usada como se pensa aqui no Brasil inclusive que é essa concepção essa gestação assistida então isso tudo mostra a orientação a visão à frente que Chico Xavier fazia mas nós não poderemos deixar de citar que no conjunto das obras psicográficas de Chico Xavier e principalmente de Emmanuel quando ele analisa todo o processo civilizatório nosso Emmanuel sempre nos alertou sobre os percalços humanos nessa trajetória e a tendência às vezes de reincidência em enganos em erros na área religiosa na área do exercício do poder nas relações interpessoais isso sempre aparece mas Emmanuel no final do livro O Caminho da Luz ele fala de alguns momentos sombrios que a humanidade passaria mas que iria suplantar da mesma forma Chico Xavier nas entrevistas do 1915 do Vidafogo também responde a uma pergunta dizendo que se não houvesse uma nova grande guerra o mundo daria um saldo muito grande em termos de progresso e aí mais à frente um desistitador perguntou mas isso significa que nós estamos à porta de um novo milênio com grandes mudanças o Chico falou sim mas depende do homem e não nos esqueçamos o milênio tem mil anos nós não sabemos se esse progresso vai acontecer acontecer no começo do meio ou no final nada mais tudo sensato e natural que uma resposta desse tipo que hoje em dia está fazendo falta quase uns feito mil que proliferam na mídia espírita usando palavras ou colocando palavras na boca de Chico que ele nunca disse ou que ele nunca escreveu é interessante lembrarmos também que dentro dessas informações que Chico Xavier traz ele responde a questão da guerra e que o homem só se plantaria nessas situações de desculpa de desrespeito lógico no momento de se colocar em prática o evangelho de Jesus que é o respeitar o próximo como as fias então isso tudo está presente na vida e na obra de Chico pois bem além de tudo isso Chico Xavier que era uma figura bastante conhecida respeitável no Brasil todo pessoalmente ele era simples enquanto ele teve saúde muito alegre muito espontâneo fazendo brincadeiras às vezes para as pessoas e dando toda atenção a interlocutores era uma característica dele ou seja o Chico Xavier ele acolhia as pessoas ele sabia acolher sabia ouvir e dar orientações esclarecimentos importantes para as pessoas não pensem não então na hora o Chico estava naquela posição que muita gente às vezes coloca meu Deus te abençoe fica tudo certo mas não é verdade não a dona Nela deve ter escutado em muitas situações diferentes e eu escutei também ele sendo às vezes enérgico com a pessoa no sentido de afirmar posições era uma característica dele e ele teve posições só para vocês ter uma ideia ele teve posições quando ele resolveu mudar as atividades do centro que ele havia fundado com a espírita cristã para o grupo espírita da prece são detalhes que não tem alacado como eu imagino agora mas ele tomou uma posição firme e decidida em 1966 mais ou menos em 1967 ele também toma uma posição firme em relação aos livros ele parou de encaminhar textos inéditos para a editora que foi a primeira da publicação das obras dele e estimulou vários grupos que precisassem de outras isso é o caso do Dívida da Dívida da cultura espírita da União do Isna Aras do UGM do Ideal e muitos outros Chico Xavier quando uma editora de São Paulo fez uma alteração numa tradução do Evangelho de Mundo querendo simplificar para fazer uma evangélica entendimento do público portanto palavra Chico Xavier junto com o Eduardo eles escreveram um livro na obra do Cristiano onde ele mantém a fidelidade a obra original e não concordando com aquela alteração que aliás era feita por uma instituição onde vários diretores davam a mim no meio mas ele soube separar e manter a sua posição Chico Xavier portanto ele tinha fidelidade às verdades fidelidade à prática dos ensinos de Jesus e às orientações de carne essa era uma característica de toda a obra dele quando nós admiramos agora a obra magistral de Emmanuel estudando o versículo do Novo Testamento nós espíritas muitas vezes não compreendemos a grande necessidade disso porque os nove livros que eu gravava no texto como esse que eu adoro a palavra eterna no conjunto tem cerca de mil e trezentos comentários do versículo do Novo Testamento ou seja é um anancial imenso para nós entendermos os ensinos de Jesus a luz espiritiva Emmanuel é o grande exegeta do Novo Testamento a luz espiritiva essas obras portanto estão disponíveis a todos nós nós estamos agora numa época que nós vamos completar 20 anos da partida de X de Averna dia 30 de junho que ocorreu em 2002 e que muitas pessoas esquecem desse homem que nós consideramos um marco um visor de águas do espiritismo aqui em nosso Brasil o espiritismo antes de Chico e depois de Chico e agora nós temos que fazer que o espiritismo volte vamos dizer parabéns volte para os trilhos que asseguram efetivamente uma melhor compreensão dos ensinos de Jesus a luz espiritiva é hora de se restaurar a simplicidade a espontaneidade a beleza a praticidade trazida por Jesus e os seus discípulos à humanidade esse é o papel de todos nós do movimento espiritismo em uma época tão complexa como essa que nós vivemos de tantas aflições de tantos impactos tantos sujos para ter insegurança nada melhor do que o psicólogo de obras de esclarecimento que nos dão sentido na nossa vida e isso está claramente registrado na obra psicográfica de Chico Xavier é hora portanto de nós valorizarmos o estudo e a difusão das obras de Chico e dos seus exemplos não há necessidade de insensá-lo de santificá-lo não é chamar a atenção sobre a experiência vivida dele frutívida e filibada de muito bom ser e de grande amor à humanidade para completar esse nosso assistido eu trouxe aqui o poema que o Chico psicografou aqui no centro de vida e campeão no dia 17 de outubro do ano de 1990 em que nós estávamos presentes aqui acompanhando esse poema vocativo de Castro Alves foi do livro Esperança e Luz publicado aqui pela União vocês vão ver pelo contexto do poema do conteúdo que ele é apontado alguns momentos na São Paulo escreveu Gaspo naquela época a guerra vigente era do Golfo Péssico e várias outras sucederam como continuam de suceder então escreveu Gaspo no Golfo Péssico é noite revejo a noite da guerra bailando em cima da terra a espalhar-se na ruidão no mojo dos grandes barcos em mesas e quileiradas ouço frases cochichadas exprimindo inquietação nos guerreiros veteranos no silêncio não há voz e vendo o último ao meu lado entra uma bênção da presta pedindo a Deus fortaleça a todos nós fitando o álbum eis que implora ah meu pai por que meu Deus por que deste tanto ódio aos seus filhos e irmãos do meu sem que ninguém saia de onde a voz dos céus nos responde a todos damos amor um foco então de noite espírito amado mestre e senhor jesus ante o teu natal livra-nos sempre do mal e o mestre disse em voz alta para o bem nada nos falta amparai-nos uns aos outros amai-nos como os amigos sempre o conflito imitente pode surgir de repente de espírito transformado operando mentalmente volto ao meu próprio passado vejo a guerra das cruzadas homens unidos de espadas montam soberbos por céus crianças abandonadas procuram mães isoladas sofrendo golpes cruéis eis-me também nas cruzadas a guerra é longa e sangrenta o homem não se contenta creio ódio mais e mais nada sofrer a matança move a paz sem esperança gerando embates finais batais a batalha continua volta a jesus e pergunta como agir diz o senhor perante o desequilíbrio de nossos irmãos do mundo rogamos que nos definas pouco as lições divinas que fazer perante a lei fala entretanto o senhor quando a vida se desmanda precisamos cultivar mais trabalho mais perdão mais amor a guerra prossegue em tempo os homens nos lembram feras no caminho de outras guerras sem luz sem paz e sem pressa e em vilarejo distante embora vitorioso o rei ódio em tantas cenas para relações mais serias em torno do óbvio evento coração em sofrimento mergulhado em grande dor quero pensar livremente não suporto a grande luta retiro-me quando escuto alguém a dizer-me claro um deus do mar desampado e o mensageiro da luz pediu paz e fé na bênção do herói da cruz consciente ansioso e aflito procuro guardar-me em prece na paz de que necessito vejo em torno da natureza tudo é esperança e beleza o vento brinda na areia nota o monte o sol se alveia terra verde e céu anil a dor quase me enlouquece mas em paz que eu fico em prece Deus preserva o Brasil essa mensagem de Castro Alves historiado aqui pelo Chico dia 17 de outubro do ano de 1990 tirando algumas informações específicas ele é válido para o momento que nós estamos vivendo e assim nessa homenagem que fazemos ao Centro Espírita União pelos 55 anos de funcionamento de dedicação do casal Galvez e vários colaboradores envolvidos quais nós nos encontramos nesse momento que nós lembramos dos 112 anos do nascimento de Chico Xavier 20 anos da sua partida para o mundo espiritual nós gostaríamos de lembrar que tudo que existe sobre o Chico se resolve em cinco palavrinhas chaves espírito porque ele sempre foi intermediário dos espíritos e sempre agiu como um espírito encarnado interesistente com a dinâmica e com a vibração de ordem espiritual a segunda palavrinha chave é saber Chico não era detetor de nenhum título acadêmico apenas completou o antigo quarto ano do grupo escolar e hoje seriam as quatro primeiras séries da vida mas ele era o portador do intermediário do saber espiritual e acima de tudo do saber de uma boa prática de vivência cristão e espírito a terceira palavrinha chave é fé Chico foi um homem de fé porque ele suportou tantos embaraços na vida tantos limites tantas dificuldades e dizia sempre que ele não era privilegiado realmente não limitações materiais atritos que levaram a ele pessoas amigos familiares doenças em todo instante ele estava sempre disposto a superar o impasse ele era um homem de fé lembrando da teitura de ninguém que escreveu uma página sobre a fé fazendo um desafio a todos nós não perca a sua fé amanhã será um bom dia a quarta palavrinha chave que simboliza Chico Chico é a caridade caridade é a operacionalização de homem maior mas o Chico praticava caridade material espiritual de moral desde os tempos da sua juventura que eu entendo ele foi até o final da sua existência e a quinta palavrinha chave que reúne todas que dá o senso da operacionalização da verdade é amor o Chico é o homem amor então hoje sem dúvida nenhuma nós o homenageamos com todo o respeito com toda a admiração lembrando que é o divisor de águas dos cristãos brasileiros Chico Xavier é o arauto da espiritualidade do bem e da paz nós deixamos essas reflexões de todos vocês homenageando o centro espiritual ao casal da dor e ao Chico como o nosso grande líder de natureza espiritual obrigado mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus ser conosco para que através da mediunidade e que todos ateros possamos fazer dela o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior ser conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e perdura ser conosco mestre hoje agora e sempre tchau